E lembrar, governador, que esse projeto é um projeto que é extremamente moderno, ousado, e que nós estamos começando a executar em um tempo récord. Agora, se você imaginou, mudar toda a cara do eixo monumental de Maringá, mas não é só mudar, é mudar pensando o mundo, como você disse no conceito de cidade-jardim, pensando no pertencimento que as pessoas têm que ter à sua cidade. Para isso, ela tem que usar o espaço público, o espaço público tem que ser adequado para as pessoas. Então, é lazer, é atividade cultural, espaço para isso, esportiva, recreativa, convivência comunitária, modernidade, tudo isso. Então, foi muito bem pensado. Nós não quisemos fazer algo de qualquer maneira, porque Maringá é a melhor cidade do Brasil que você fez, depois de cada uma dessas aqui da região da Muzé, a nossa é a melhor cidade do Brasil para se viver, por conta dos indicadores, por conta do planejamento urbano. Então, uma intervenção como essa tem que ser muito bem feita. Maringá é a melhor cidade do Brasil que você fez, an包ina do Brasil que você fez. Nós temos aqui, Legenda Adriana Zanotto